Pelo menos 26 pessoas morreram e 23 estão desaparecidas nas Filipinas, em consequência de deslizamentos de terra causados pela tempestade tropical Kaitak. As mortes ocorreram na ilha de Bilirã, no centro-leste das Filipinas. No sábado, a tempestade tropical tinha assolado as ilhas de Samar e Leite, obrigando à retirada de quase 88 mil pessoas. De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres, linhas elétricas foram derrubadas em 39 localidades de Leite e Samar, pontes e estradas foram danificadas, os serviços de ferry foram suspensos em parte da região e cerca de 15 mil passageiros ficaram retidos.